Olá pessoal, às vezes ao fazermos exercícios físicos sentimos dores pelo corpo no dia seguinte. Dependendo ou não de estarmos acostumados a fazer exercícios, essas dores podem persistir por alguns dias. Muitas vezes também alguns confundem essas dores a de um provável reumatismo e às vezes o exercício realmente pode desencadear sintomas iniciais de um reumatismo que porventura a pessoa venha a ter e que não saiba. Hoje eu vou mostrar a vocês quais as principais diferenças entre a dor relacionada aos exercícios físicos e a de um quadro ligado a um reumatismo. Geralmente a dor que desenvolvemos após exercícios físicos são dores mais localizadas em grupos musculares que foram usados no exercício praticado. Assim, por exemplo, quando realizamos uma corrida em um dia, podemos sentir dores nos músculos da perna no dia seguinte. Ou, se fizermos exercícios localizados com aparelhos, geralmente os músculos usados nos aparelhos doem também no dia seguinte. E lembrar também que a dor nas juntas após exercícios pode mostrar, na verdade, um trauma ocasionado pelo exercício e deve ser sempre vista por um médico, principalmente se a junta estiver sensível ao toque e inchada. As dores relacionadas ao reumatismo podem se apresentar após um exercício como dores mais difusas pelo corpo, ocorrendo em regiões que, eventualmente, não foram usadas no exercício realizado. Outra diferença é o tempo que dura a dor após o exercício. Geralmente as dores musculares que temos após realizar exercícios duram de um a três dias e elas somem sozinhas. Já as dores reumáticas duram mais tempo e há necessidade de se tratar com medicações mais específicas. Por fim, também os pacientes que têm reumatismo costumam me perguntar se eles podem ou não praticar exercícios. Sim, mesmo as pessoas que têm reumatismo devem fazer exercício, pois é sempre saudável ter uma atividade física rotineira. Há, porém, a necessidade de uma avaliação do médico reumatologista para orientar qual a melhor atividade física, bem como quais seriam os limites destas atividades. Bem, pessoal, eu espero que tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, não esqueçam de dar um like e inscrevam-se também no nosso canal. visitem também o nosso site, que é o www.barrosebarros.com.br. Eu sou o Dr. Paulo Barros e nós somos da Barros e Barros Médicos Associados. Obrigado. 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 Obrigado.